Eu amo a sua convicção, Ed. Fala do que muda esse país. Que movimenta as pessoas. Vini, BBB 18 na reta final. Ontem foi noite de paredão. Foi. E hoje serão definidos os finalistas dessa 18ª edição. Conta mais pra gente aí. Finalmente tá acabando, né? Você vai fazer outra tatua ou não? Você vai ganhar a aposta? Não, dessa vez não. Mas olha, eu vou acertar o vencedor do BBB. Como eu disse, antes do programa começar, eu falei que o Kaysar ia vencer o BBB. Ele é sírio, né? Acabou fugindo da guerra lá na Síria. Aí foi pra Ucrânia, estourou outra guerra na Ucrânia. Aí ele veio parar aqui no Brasil. E é o sonho dele. O Brasil tá em guerra. E o sonho dele é vencer o BBB até trazer os pais dele lá da Síria. Eu acho até um discurso um pouco apelativo do Kaysar. Porque quem que ganha de um discurso desse? Quem que ganha de uma guerra na Síria? Ele até fala... Tem momentos que ele fala assim, não, já levei muitas balas na vida, uma a mais, não importa. Então assim, acaba sendo... Você acha que ele tá apelando? Eu acho. Eu acho que o Kaysar é uma mistura de um personagem. Ele criou um personagem lá dentro. Às vezes um cara que... Às vezes ele sabe uma determinada palavra. Às vezes ele não sabe. Se faz um pouco de bobo. Mas aí ele tá jogando bem, então. Tá, o público comprou esse personagem aí, Kaysar. E somado com esse discurso aí da família dele, né? De que tem que tirar da guerra, tal, essas coisas. Aí acaba realmente comovendo aí a maior parte do público que dará o prêmio para o Kaysar, na minha opinião, na próxima quinta-feira. Ontem ele voltou do Paredão. O Breno foi eliminado com 88% dos votos. O Breno também que não fez muita coisa dentro da casa, né? Ficou só na pegação. A mãe dele ficou mais famosa que ele. Porque a mãe dele tem um quadro lá agora, né? Que mostra as famílias assistindo os filhos dentro da casa. E a mãe dele era uma personagem até engraçada, né? Que tirava o chinelo. E ela acabou chamando até mais atenção do que o próprio filho. Então o Breno não fez muita coisa. Mereceu realmente sair com esses 88%. Já foi formada uma nova liderança que foi a do próprio Kaysar. O Kaysar indicou a Paula, que chamou a família Lima para o Paredão. Então hoje sai mais um. Muito provavelmente sai a Paula. E aí fica a final entre os três. Família Lima, Gleice e Kaysar. A única que pode aí talvez tirar esse prêmio do Kaysar é a Gleice. Mas muito difícil. Deve ficar com ele mesmo esse prêmio de um milhão e meio. Ele que já tem dois carros também, né, Edgar? Porque ganhou nas provas. Ah, os prêmios das provas, né? Quantas horas durou essa última prova, Vini? 43 horas de prova, Edgar. Tiveram que encerrar, né? A direção teve que interromper. Até por uma questão de saúde ali do Kaysar e da Ana Clara que estavam na prova. Aí eles decidiram dar o carro para os dois. E aí a imunidade, eles tiveram que entrar num consenso. E aí o Kaysar deu a imunidade para a Ana Clara. E com esse discurso que eu te falei, né? Não, tudo bem. Não, minha mãe. Eu vou ter que pedir desculpa para ela. Porque já tomei várias balas e mais uma. Então, não importa. Eu peço desculpa para ela depois. Então, assim, é muito, é muito apelativo. Mas ele está ganhando. Está jogando com as armas que tem, pô. Está jogando com as armas, literalmente, com as armas que tem. E deve ser aí o vencedor na quinta-feira. Fala, do Vini.